Salve, salve tropinha mano, tô trazendo mais um vídeo pra vocês mano, vocês pediram mano e eu enrolei com vocês mano, foi mal, esqueci de soltar o vídeo mano, se deu ficar sem internet lá mano, então tô trazendo aí pra vocês mano, o que eu faço, tá ligado, pra tirar 50% do lag, não é 100% tropa, não é 100% tropa, ainda vai continuar lag porque processador nosso não ajuda tropa, então vamos lá tropa, primeiro eu vou nas configurações tropa, e eu olho aqui tropa ó, sistema, opções desenvolvedor tropa, e eu olho pra ver se essa opção aqui tá ativada tropa ó, quer ver, aqui ó, forçar 4X MSA, porque sempre que você apaga o celular ou desliga, ela desativa, tá ligado tropa, aí vocês ativam, vocês dão uma conferida aí pra ver se tá tudo desligado, tá ligado, e agora tropa, vocês vai aqui tropa ó, no aplicativo que eu já falei em vídeo tropa, que é esse daqui que ajuda bastante, você vai apertar, não, gravador não, que eu tô usando agora né tropa, você vai pegar tropa ó, todos esses aplicativos que tá aqui ó, segundo plano livre tropa ó, e vai por aqui tropa ó, e vai deixar o aplicativo fechar pra vocês, todos os aplicativos que tá abertos tropa, assim ó, vai fechar tropa, vocês esperam fechar, aí tropa, fechando tropa ó, fechando, tá ligado tropa, fechou, aí vocês abrem o Free Fire, vai ficar só o Free Fire rodando, tá ligado tropa, é que eu tô usando o gravador, tá só o gravador aberto, vocês fechou aqui, tropa, uma dica tropa, eu aconselho vocês tirar, tá ligado, aquele negocinho do Google aqui ó, sabe quando você acaba de comprar, você puxa pro lado tropa e abre o Google, eu aconselho vocês tirarem, aquilo também pesa, eu aconselho tropa ó, vocês deixarem só assim ó, o relógio, e o, sei lá, eu deixo a música, tá ligado, mas se vocês não quiserem deixar a música, vocês vem aqui, e apaga aqui, tá ligado tropa, eu aconselho vocês deixarem só assim ó, livre tropa, sem nada aqui, porque aquilo lá puxa muita RAM, tropa, vocês deixarem o aplicativo aqui ó, tipo assim tropa ó, vocês deixarem o aplicativo aqui, tropa, puxa muita RAM, Então vocês tiram, elimina, tá ligado, e é isso tropa, isso que eu faço mano, eu sempre faço isso antes de jogar, e dá certo, tá ligado, mano, tem, mano, tem vez que eu jogo sem lag nenhum, tem vez que dá lag, tá ligado, então é isso mano, espero ter ajudado mano, se eu ajudei, deixa o like, inscreve no canal, comenta aí mano, que eu ajudei, tá ligado, que eu fico muito feliz mano, vendo nos comentários aí que eu consegui ajudar a pessoa, beleza, então tamo junto tropa, e é nóis mano.